Eduardo Leite sanciona a lei que extingue pensão vitalícia para exemplo governadores do Rio Grande do Sul. Veja a lista. Atualmente, nove exemplo governadores e quatro viúvas recebem o benefício de quase R$ 30,5 mil. Projeto de lei que derruba pagamento foi aprovado pela Assembleia Legislativa em julho. Assista agora em Últimas notícias. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, PSDB, sancionou, nesta sexta-feira, 13, a lei que extingue a pensão vitalícia para todos os exemplos chefes do Executivo e viúvas herdeiras. A matéria havia sido aprovada pela Assembleia Legislativa em julho deste ano. Conforme o Portal da Transparência do Rio Grande do Sul, nove exemplo governadores vivos e quatro viúvas recebem o benefício atualmente. Veja a lista abaixo. O valor mensal destinado a cada beneficiário é de R$ 30.471,11, o salário de um desembargador do Tribunal de Justiça. Sem considerar descontos legais, o custo das pensões ao Executivo chegava a quase R$ 400 mil mensais. Em 2015, uma lei aprovada pelo Legislativo limitou o benefício por apenas quatro anos após o fim do mandato. No entanto, a norma valia apenas a partir do próximo eleito, sendo mantida pensão vitalícia para quem já tinha ocupado o cargo. A lei que previa o pagamento do subsídio é de 1979. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.